O Taista também é um autodidata, é um autodidata guitarrista e ensinou o Lix, que é um dos engenheiros do Havaí, deu aulas para o Augusto Lix. O Augusto disse isso aí, ele declarou que aprendeu com o Taista. O Taista é um cara do jazz, o Taista ele é tão superior, o Taista talvez que eu tenha conhecido, tenha sido o maior guitarrista que eu tenha visto na vida, é um sujeito que também não conhece nota. E aí eu quero puxar a seguinte pergunta, Aldana, essas pessoas, Paraguaio, Taista, João Machado, Pedro Estil, estão cuidando, cuidaram dos seus filhos, estão cuidando alguns dos netos, dos seus afazeres, do seu ganha-pão e fazem da música um passatempo dos mais prazerosos, mas não tomam mais tanto tempo das suas vidas. Montenegro, como tu bem citaste, tem a Fundarte e tem a Werges, que deveriam estar formando músicos. Onde é que anda essa geração nova, formados por Werges ou pela Fundarte? E onde é que estão, o que estão fazendo estes pais e avós que antigamente trouxeram toda essa riqueza cultural para a nossa cidade? Como é que a gente faz para reuni-los, os antigos e os novos, juntos ou separados, para que nós voltemos a ter o Montenegro, aquela efervescência musical que tínhamos 20 anos atrás? Espaço? Espaço. Espaço, festivais... Agitador cultural? Espaço, espaços, festivais, escolares, estudantis. Mas tu estás no governo hoje. Isso. Isso tem que acontecer, não só na escola pública, também na escola privada. Tem que ter o... A Feira do Livro, a Feira do Livro que será anunciada, eu não estou anunciando, mas será anunciada. Tem essa importância, eu acho que, para mim, o mais relevante nessa Feira do Livro vai ser a demonstração do resultado criativo das nossas crianças. Tem novidade por aí? Sim, esse é um grande momento, porque a Feira do Livro, ela se torna, a partir de agora, pedagógica. Ela não vai só servir para o mercado de livros ou para o desenvolvimento da cultura, simplesmente com só um sentido, não é? De só vou lá aprender. Não, eu vou lá ensinar. As crianças passarão a ser as protagonistas, junto com as grandes estrelas que por aí aparecerão, a lançar livros, os nossos escritores. Elas serão protagonistas da Feira. Elas farão um intercâmbio cultural, essas crianças, já com os grandes nomes da literatura e da música brasileira que estarão aqui. Não, eu não estou anunciando. Alguém fará um anúncio oficial disso aí. Mas eu estou dizendo que assim será. O espaço, o espaço público, o espaço privado, tem, hoje nós temos na noite, restaurantes que tem música ao vivo. Então, as pessoas existem, mas não estão tendo a chance de mostrar, exceto agora, por exemplo, o festival que o Grupo Progresso está promovendo. O Raízes, é Raízes, se não me engano. Raízes, sim. O nome do festival. Então, esse espaço tem que ser um espaço permanente. E outros espaços terão que ter. Vocês verão que no processo, no aspecto cultural, no aspecto da arte, na Feira do Livro, nós teremos a música espalhada pela cidade. Como é que se vai operacionalizar isso? Serão eventos concomitantes? Serão dias diferentes em cada ano? Simultados e também intercalados, principalmente nas adjacências da praça. Constantemente, nós teremos o público que irá, poderá apreciar diversas espécies de manifestações artísticas, tendo como também protagonista desses espetáculos as nossas crianças. Porque, mesmo que não venha, não importa a questão profissional, que eles vão se tornar um grande literato, vão se tornar um grande cantor, um grande violonista, enfim, não é isso. Um grande poeta, não é essa questão. A questão é ele conviver e ter um intercâmbio na formação dele para não se deslumbrar e se iludir com o que é falso. Essa é a grande finalidade. Por isso que tem que ter um movimento cultural sempre, renovatório. Outras pessoas têm que vir para o palco que eu ocupei. Eu já estou com 55 anos, o Ari está com 70, e está por aí ainda. A Nadir, eu não vou dizer a Nadir, mas a Nadir, a Nadir continua sendo a grande cantora da Montenegro, mas outras cantoras existem. E elas têm que surgir, o público tem que conhecer. De repente surge uma montenegrina, um montenegrino, como esse tempo aconteceu, em São Paulo. Aí tu vai ver, o rapaz nasceu aqui, é filho de amigo nosso, se criou aqui. Quem é a figura? É o do Zequinha, do Zeca lá, do Catonho. Ah, sim, 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 sim. Apareceu no programa da Record. Desculpem aí, eu não estou me lembrando. Mas eu falei no Zequinha, no Catonho, no Cachá. Filha do Zequinha e da Laurinha, é isso? Da Laurinha, exatamente. Aliás, nosso tempo, né? Isso. Exato aí. Então, aí, de repente, o rapaz não aparece em São Paulo, Rio de Janeiro, não sei onde ele é. Que é saído do movimento gospel, né? Que ele é oriundo do movimento gospel. Que até eu fiz, não dei uma ênfase nisso aí, porque uma oportunidade que se tem artística é no movimento gospel. No movimento gospel. As igrejas evangélicas e católica têm tido ultimamente uma grande importância para fazer surgir novos talentos. E é a área onde mais hoje tem se vendido música no Brasil, né? Basta olhar nessas TVs fechadas, esses programas, para ver a qualidade do cantor, do instrumentista, dos compositores gospel brasileiros. Eu não sei se, exceto para os Estados Unidos, talvez, eu não vi, assim, em outro lugar, que a música, a música, falando em Deus, falando em Jesus, falando em coisas assim. É que a música gospel no Brasil tem a mesma diversidade que a cultura brasileira tem, né? Então, aqui no Brasil se chama tudo de gospel. Então, o samba, o sertanejo, o MPB, os espíritos, os americanos, é tudo gospel, porque são de cor religioso. Eu não, assim, é que nem a música que nós estávamos falando, Foi Deus. São músicas eternas. Eu não sei se há, exceto nos Estados Unidos, eu não sei se há tanta diversidade, tanta qualidade no planeta, talvez a gente não conheça, não somos obrigados a conhecer tudo, né? Mas esse tipo de música, essa modalidade de música, que se chama gospel, eu não sei se há no planeta como a qualidade que nós temos aqui. Tanto corais, sim, como os cantores individuais e instrumentistas. O Brito, o Brito, aquele, o Brito tem um programa. O Silvio Brito. O Silvio Brito, uma qualidade de letras poética, a qualidade poética é impressionante. E isso tem em Montenegro. Tem. Falta, então, o espaço, nós temos que criar o espaço para que as pessoas, e os eventos. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.